Você pulou fora na hora H, no dia D, e o barco não demora a naufragar. Foi pro teu mar, foi se perder, você pulou fora na hora H, no dia D. Galera, eu tô aqui pra lembrar que esse ano teremos o Dom Música. Você que é compositor, você que é cantor, participe, solicite sua ficha de inscrição, via e-mail e Dom revele o seu. Valeu!